A questão número 3 tem aqui ó, tratamento da informação, gráficos e tabelas. Um tipo de questão que normalmente é fácil, né? No caso dessa aqui, só vai dar um pouquinho de trabalho com as contas. Aqui tem uma tabela que diz o seguinte, celular X, Y e Z, devem ser as marcas, né? Aqui tem ano de 2019, ano de 2018 e aqui as quantidades, 75 mil, 72 mil. Só presta atenção num detalhe, normalmente, nessas tabelas, eles colocam o tempo aumentando, né? Então, deveria colocar primeiro 2018 e depois 2019. A gente pode até fazer isso aqui, tá? Pra ficar mais coerente, como normalmente se coloca. E pra você não se confundir, você poderia fazer isso aqui na prova. Pega essa coluna e jogar pra cá. Quer dizer, eu vou botar aqui o ano de 2019, pra saber que é isso aqui antes e depois, né? Primeiro 2018 e depois 2019. Então, essa coluna aqui, com as informações de 2019, eu vou escrever aqui, ó. 75 mil, 58 mil e 38 mil. E essa coluna aqui, eu vou riscar ela. Eu mudei ela de lugar, agora ela tá no lugar certo dela. 2018 e 2019. É obrigado a fazer isso? Não. Mas eu fiz porque, às vezes, você pode se confundir, né? Se tiver invertido. Nessas tabelas, você tem que colocar o antes e o depois. Então, vai ser assim, tá? Assim que a gente vai considerar. Então, a historinha. E depois da historinha, ele tem, em relação às informações acima, marque a opção correta. Tem que ler isso tudo aqui e marcar o que é falso e o que é verdadeiro. Aliás, só vai ter uma verdadeira, né? Porque é, marque a opção correta. Então, você fica atento que você vai ter uma certa e quatro erradas aí. Se você achar uma certa, já matou a questão. Tá? Então, vamos ler a historinha e olhar as opções. A historinha é essa aqui. A venda de smartphones vem aumentando ano após ano no mundo todo. E um dos principais fatores que contribuíram para esse aumento foi o aparecimento de novas marcas, que ofertam celulares com ótimo custo-benefício, possibilitando diversas pessoas adquiri-los. A tabela abaixo mostra a quantidade de celulares dos modelos XYZ, está aqui XYZ, vendidos por uma empresa fabricante de celular nos anos de 2019 e 2018. Só que eu troquei, eu botei na ordem aqui, crescente. Agora, o que ele pergunta é para achar a opção correta, né? O que está certo aqui e o que está errado? Então, essa primeira letra A, a porcentagem de aumento nas vendas do celular X em 2019, com relação a 2018, é de aproximadamente 4,17%. O que ele está querendo dizer? Que você tinha uma quantidade em 2018, para chegar à quantidade de 2019, você teve um aumento. De quanto foi esse aumento? Celular X de 2018 para 2019, você realmente teve um aumento. De quanto foi esse aumento? Passou de 72 mil para 75 mil, ou seja, você teve um aumento de 3 mil. Ele quer saber esse aumento em relação a 2018, de quanto ele foi. Como é que você calcula aumento? Em porcentagem. Aumento, você vai fazer assim. Pega quanto que aumentou? 3 mil. E aí, divide pelo valor original. O valor original era o valor inicial, né? O valor de 2018. Pronto. 72 mil. Então, eu podia escrever 3 mil por 72 mil, mas eu já escrevi 3 por 72, né? Que vai dar a mesma coisa. Então, o aumento é isso. É quanto variou em relação a quanto era. Só que ele quer saber em porcentagem. Só que ele quer saber em porcentagem. Então, você vai multiplicar por quanto? Por 100% para ficar com o resultado em porcentagem. Agora, faz essa conta aí. Dá para simplificar alguma coisa? Ó, vai ter coisa aqui que dá para simplificar sim. 3 e 72, você pode simplificar ambos por 3, né? Então, simplificando aqui por 3, você vai ficar com 1. E aqui, 72 dividido por 3 vai dar quanto? 24. Ainda dá para simplificar alguma coisa? Sim. Olha aqui. 100 e 24, dá para simplificar todo mundo aqui por 4, né? 100 por 4 dá 25. E 24 por 4 dá 6. Para que a gente simplifica? É porque aí vai ficar uma conta mais simples. O que é que sobrou aqui? 1 vezes 25%. E aí, dividido por 6. Então, essa é a conta que você vai ter que fazer. 25 dividido por 6. E o resultado é por cento. Então, 25 por 6. Agora, a gente arma a conta. 25 por 6. 25 dividido por 6 dá 4. 6 vezes 4, 24. Resto 1. Acabaram os algarismos? Então, você coloca aqui a vírgula. E aí, continua abaixando zeros. 10 dividido por 6 dá 1. E resto 4. Abaixa mais um zero. 40 dividido por 6 dá 6. Resto 4. E aí, você pode continuar dividido, abaixando zero, dividido. Vai ficar 6, 6, 6, 6. Vai ficar uma dízima, né? Mas eu vou tomar esse resultado aqui como um valor aproximado com duas casas decimais. 4,16%. 4,16%. Valor aproximado. Por quê? Porque eu desprezei aqui o resto. Olha lá nas opções. Essa opção A, que é a que a gente está fazendo, ele disse que é 4,17%. E agora, está certo ou está errado? Ó, se fosse para calcular com exatidão, você diria que está errado. Só que ele falou isso aqui, ó. Aproximadamente. Aproximadamente você admite um errinho, né? Então, isso aqui está certo. É aproximadamente 4,17. 4,16% é aproximadamente 4,17%. É um erro inferior a 0,1%, né? Bom, é realmente aproximadamente isso aqui. Então, essa aqui é uma resposta que está correta. Olha só que moleza, que colher de chá. Ele botou a resposta certa logo no início. E aí você já marca a resposta e passa para a questão seguinte. Eu já vi gente dizer que nessas questões aqui, eles costumam colocar a última questão como a correta para você ter o trabalho de testar primeira, segunda, terceira, quarta, só na última que dá certo. Aqui eles fizeram a malandragem, né? Eles botaram logo a primeira sendo certa. Então, se você começasse a testar pela primeira, você já ia encontrar a resposta da questão. É essa aqui. Olha, na prova, como essa aqui está muito fácil e muito claro que a resposta é essa, você pode marcar essa opção e passar para a próxima questão. Você não precisaria conferir isso aqui. Mas como eu estou resolvendo a prova para seu estudo, eu vou fazer essas contas aqui e mostrar, claro, que essas aqui vão ter que estar todas erradas, né? Então, essa letra B, a porcentagem de aumento de vendas do celular Y em 2019 com relação a 2018 foi de 25%. Essa aqui do celular X teve um aumento, né? de 4,17%, eu vou escrever 4,17%. Ele está perguntando agora a mesma coisa, só que em relação ao celular Y, está vendo? A porcentagem de aumento das vendas do celular Y em 2019 em comparação com o celular Y, em comparação com 18, foi 25%. Então, celular Y, ele quer que você calcule esse aumento em relação a 2018. Então, como é que a gente faz isso? É a mesma coisa que a gente fez aqui para o celular X. Pega quanto que aumentou. Quanto que aumentou? De 49 mil para 58 mil. Foi um aumento de quanto? 9 mil. É só fazer esse menos esse, né? Então, aumentou 9 mil. Aí você vai pegar esse aumento e divide pelo valor original, que era 49 mil. Então, essa conta que a gente vai fazer. 9 mil dividido por 49 mil. E não esqueça de multiplicar por 100% para ficar com o resultado em porcentagem. E aqui não dá para simplificar nada, né? 49 só dá por 7. Aqui ninguém dá por 7. Não dá. Então, eu vou ter que armar essa conta. Eu vou fazer 9 vezes 100, que é 900. E vou dividir por 49. Então, aqui, armando a conta, 90 por 49 não dá 2, né? 2 seria 98. Mas aqui a gente tem 90. Então, é 1. 1. 1 vezes 49 para 90. Falta quanto? 41, né? É o resto aqui. Está certo. 41 mais 49 dá 90. O resto foi 41. Agora, a gente abaixa um zero. 410 dividido por 49. Olha só. 410 dividido por 49. É como se fosse 41 dividido por 5, né? Que vai dar 8. 8. E 8 vezes 49. Olha aqui como é que vai dar certinho aqui. 49 vezes 8. Aqui vai dar 72. Vamos, 7. 32 mais 7, 39. Então, isso aqui dá 392. Vai dar um resto de 410 menos 392. Vai dar quanto isso? 18, né? É, porque aqui, ó. Você pode fazer a conta normalmente aqui, né? Pedir emprestado, etc. Mas também você pode ver que você tem 410. Aqui você vai abater 392. De 392 para 400 são 8. E de 400 para 410 são 10. Então, 8 mais 10. Vai dar um resto 18 aqui. E aqui acabaram os algarismos. Colocam a vírgula. Resto 18. Vamos abaixar um zero e colocar mais um algarismo aqui. 180 dividido por 49 é como se fosse 18 por 5. Isso vai dar 3. E tá bom, né? Vamos ficar aqui com duas casas decimais. 18,3%. Isso aqui foi o aumento daqui para cá. Era isso em 2018. Aí aumentou 18,3% e deu isso. Então, o aumento das vendas do celular modelo Y foi 18,3%. Não é 25% coisa nenhuma. Ele falou uma coisa errada aqui. Então, isso aqui está errado. Dá um pouco de trabalho, né? E aqui, a mesma coisa, só que com o celular Z. Olha o que ele fala. A porcentagem de queda... Aqui foi queda, tá vendo? Diminuiu. Você vai fazer a conta do mesmo jeito. A porcentagem de queda nas vendas do celular Z em 2019, em relação a 2018, foi 5,5%. Vamos conferir isso. O celular Z teve uma queda, realmente. Daqui para cá, né? Era 44 mil, caiu para 38 mil. De quanto foi essa queda? Essa diferença aqui. Foi uma queda... A diferença entre esses números aqui. 44 menos 38, isso dá 6. Quer dizer, 6 mil de redução, né? Agora, para calcular em porcentagem, você vai pegar essa redução, que é 6 mil, vai dividir pelo valor original, que é 44 mil, e multiplica por 100% para ficar com porcentagem. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 6 e 44, dá para simplificar todo mundo aqui por 2. Então, aqui vai virar 3 e aqui vira 22. Ainda dá para simplificar aqui por 2, ó. 100 e 22. Dividindo por 2, aqui vai virar 50. Não esquece que é porcento. E aqui, dividindo por 2, vai dar 11. O que sobrou aqui? 3 vezes 50, que é 150. Não esquece que tem 1% aqui. E dividido por 11. Pronto, essa é a conta que você vai fazer. 150 dividido por 11. Então, 150 dividido por 11. 15 dividido por 11 dá 1. Resto 4. Agora, abaixo o zero. 40 dividido por 11, ó. 11 vezes 3 dá 33. Então, aqui cabe 3, né? Então, 3 vezes 11 dá 33. Para 40 vai dar aqui um resto 7. Acabaram os algarismos. Então, hora da vírgula. E aqui a gente pode botar mais uma casa decimal, abaixando um zero. 70 por 11, isso vai dar quanto? 6. Que aí 6 vezes 11 dá 66, né? E vai dar um restinho aqui. Eu não vou colocar. Eu vou parar aqui na primeira casa decimal. 13,6%. Isso aqui foi a redução nas vendas do celular Z. 13,6%. A porcentagem de queda nas vendas de Z foi de 13,6%. Então, menos 13,6%. Menos para lembrar que foi uma queda, né? Ele falou aqui que foi 5,5%. Está errado. Foi bem diferente, né? Então, isso aqui está errado também. A letra D. Comparando a porcentagem de aumento das vendas dos celulares X com a dos celulares Y, ambos em 2019 em relação a 2018, conclui-se que as mesmas são iguais. As mesmas são iguais? Claro que não. Essa aqui aumentou 4,17%. E esse aqui aumentou 18,3%. Não são iguais coisa nenhuma. Então, isso aqui está também errado. Ufa, chegou na última. Comparando as vendas do ano de 2019 em relação a 2018, sempre o ano mais recente em relação ao ano mais antigo, né? Podemos afirmar que a porcentagem de aumento das vendas de X é igual à porcentagem de redução de Z. Isso está certo. O aumento nas vendas de X é igual à redução de Z? Claro que não. São números completamente diferentes. Aqui é 4,17% e aqui é 13,6%. Então, não é igual. Não é a mesma coisa. Portanto, essa letra E aqui está errada também. Então, está aqui tudo resolvido. E a resposta correta é a letra A de alfa. A de alfa. Obrigado.